Olá amigos, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o nó volta paradora ou como também é conhecido como nó de barraca, ok? Mas antes vamos deixar aquele like maroto, inscreva-se aí no canal, agita o sininho, obrigado! Então amigos, vamos lá, volta paradora ou também conhecido como nó de barraca, o pessoal usa muito um camping, essas coisas, tá? Então é um nó bem prático também de se fazer, vamos pegar aqui pela ponta do chicote aqui, vamos fazer uma alça grande e aí nós vamos pegar aqui com o chicote, pela ponta do chicote aqui, nós vamos pegar nessa alça e dar uma passada como se a gente fosse fazer um nó simples, tá? Mas não é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai avançar um pouquinho aqui com a ponta dele, tá? Vamos passar de novo de fora para dentro, ok? E agora nós vamos pegar, vamos jogar aqui para o lado de fora, por cima aqui da alça, certo? Passar aqui por trás do seio da corda, vamos voltar com ele por aqui, ok? E vamos dar uma ajustadinha aqui no nó, tá? E é só puxar ele, ó, de aperto, né? Então tá aí, pessoal, a nossa volta paradora ou o nó de barraca. Era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Obrigado por assisti-lo e até um próximo.